E hoje eu estou aqui na cidade de Dois Irmãos para trazer para vocês um imóvel de alto padrão. E o que eu quero te mostrar com esse imóvel é que sim, é possível você morar na cidade de Dois Irmãos em uma casa muito bacana, investindo menos de um milhão. E essa casa recém finalizada está esperando por você. Contate a nossa equipe e vem conhecer. E hoje eu estou aqui na cidade de Dois Irmãos.